Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu tô gravando com fone de ouvido, só que eu amarrei ele aqui, então vocês não vão conseguir ver. Eu espero muito que o som fique legal, que não fique tão baixo e que também não tem nenhuma interferência, tá? Hoje eu quis explorar melhor o som do fone de ouvido, então eu vou usar um pincel. Faz muito tempo que eu não trago um vídeo assim. E eu fiz uma make diferente, porque eu tava enjoada das que eu faço. Enfim, vamos começar com o vídeo. Vou usar esse pincel que tá cheio de cores, 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 cores. Gente, eu não sei se vai ficar confortável, mas eu vou fazer com carinho. Toco, 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 toco. Tic, 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 tico. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Achei. Achei. Eu respiro muito, eu assopro muito, por isso que eu nunca faço esse tipo de vídeo, porque eu já tentei fazer algumas vezes e eu falo assoprando demais, então fica desconfortável. Eu amo esse gloss, amo, amo, amo. Ele promete dar volume. Na verdade, eu nunca vi muita diferença, mas ele é muito bom, muito bom. Ele deixa a boca geladinha, sabe? Achei. Dorme, 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 dorme. Deite-se, relaxe. Relaxe o corpo, solte toda a sua respiração. E aí, tá ficando com o soninho já? Tá ficando com o soninho, tá ficando com o soninho, tá ficando com o soninho. Relaxa, relaxe, esqueça todos os seus problemas. Relaxa, 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 relaxa. , relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa. Agora, relaxa, relaxa... rand Então, vamos lá. pincelzinho, pincelzinho pincel, pincel, pincel pincel, pincel, pincel pincel, pincel, pincel... stop Never down... Relax, relax, relax Relax, 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 relax! Vamos lá. Bom, meus amores, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham relaxado um pouquinho. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo SME aqui do canal. Tá doendo. Bye.